Oi gente, pera, tipo, acaba que não dá certo, calma-se, 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 Oi galera do YouTube, olha aí gente, aí, o que é tudo? Oi galera do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é a Hacker Rodrigues e esse é o meu canal, gente, então, antes de você ver esse vídeo, se inscreva, comenta, compartilha com todo mundo aí, viu? Então gente, eu vou mostrar pra vocês a lembrancinha que eu tô fazendo, né, geralmente eu já fiz, a igreja, 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 pitecostal, ministério, labaredo e fogo, a igreja que eu estou congregando, a pastora Elisabeth, e amanhã, que é domingo, é dia das mães, eu já tô gravando esse vídeo hoje é sábado, tô fazendo algumas coisinhas pra entregar as mães de lembranços, treino, ok? Porque amanhã é dia das mães, né, amanhã é o dia delas, daqui um dia, daqui um dia não, daqui uns anos, esse é o meu também, vou mostrar o seu espécie, deixa eu pegar o negócio ali. E eu não sei o que eu fiz, eu sei, né? Primeira coisa aqui, Essa aqui Que está escrito, essa igreja amou você, e o outro que é feliz das mães. Fia que fiz, né? Fia que fiz, né, Brasil? Agora deixa eu, volta a pegar o negócio aqui, eu esqueci, eu não sei, Oi, mano, não sei onde que eu pus. Gente, eu achei, achei o negócio, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, gente, eu comprei 50 canetas, 50 canetas azuis, que vocês podem ver, E comprei o negocinho de pôr isso aqui, ó. Aí ficou, tipo assim. E esses papeizinhos que tem escrito nele é frases que todas as mães falam, tipo, Vem aqui agora, menino, vou te bater, vou contar até três. Eu não estou pedindo, eu estou mandando as frases que geralmente as mães falam. Se sua mãe não falou com você, se prepare que ela vai falar. Aí, todos isso aqui tem. Todos isso aqui tem uma frase diferente que as mães falam. E eu vou entregar, aqui, ó. Um desse aqui. As coisas pras mães ver, rir, divertir, tipo, Eu já falei essa frase, eu sempre falo essa frase pro meu filho. Essas coisinhas. E é isso. Um abraço pra vocês. Amanhã eu vou tentar gravar. Vou tentar, né, gravar mais. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Estou aqui com essas coisinhas. Essas surpresinhas, né, pras mães. Espero que vocês gostem. Foi um vídeo simples? É um vídeo simples. É uma coisinha simples que eu não faço. É uma coisinha simples. Mas que Deus agrada. E é isso. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.